Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofrer de dão Mil venturas Prefim O teu corpo é dor É do céu Poema de fio Cheio de esplendor Teu sorriso prende E no teu olhar E no teu olhar É fascinação Amor 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 Amor